E você vem conosco, ela veio comigo, nós tivemos um bebê, um menino e eu agradeço a ela por isso, pela sua ajuda e agradeço também pelo prêmio, muito obrigado. Cantos ampliados, total estéreo, caixas separadas. O primeiro com controle remoto unificado de TV e vídeo, Filco Itachi. Toda a emoção do mundo em suas mãos. Filco Itachi. Tem dias que eu sou a Bela. E noites que eu sou fera. Sou com você, me quer. Sou do jeito que eu quiser. Sou mulher, nas joias de H. Stern. H. Stern. Do Jeans Alvison. O nome da joia. Vigino Mare. Vieni. É uma estrada no baixo. Cada ali. Cada ali. Torna, pequena, minha. Vem. Vem. H. Stern. Do Jeans Alvison. O nome da joia. Vida Nova Internacional, em discos e fitas, som livre. Nesta sexta, no Globo Repórter, investigação policial científica. Em São Paulo, o Instituto de Medicina Legal da Unicamp tem solucionado casos como o de Chico Mendes e Mengele. E agora, tenta resolver o misterioso assassinato da Rua Cuba, a mente humana e a violência. Por que um simples desequilíbrio químico do cérebro pode transformar uma pessoa normal num violento assassino? Até que ponto o parecer de um psiquiatra pode influir no julgamento de um assassino? Como funciona a mente de um psicopata? Globo Repórter, nesta sexta, depois de O Salvador da Pátria. Oscar 89 Oferecimento H-Stern, Tudim Zalvisom, H-Stern é o nome da joia. Filco Itachi, toda a emoção do mundo em suas mãos. E Tramontina Inox, as melhores panelas dos últimos tempos. De volta ao Shrine Auditorium em Los Angeles, para as duas premiações mais esperadas da noite. Melhor atriz e melhor filme. Rubens Ewald. Acho que até agora é uma coisa equilibrada.